Fala pessoal, passando aqui para a gente mostrar para vocês um serviço aqui Como vocês podem ver, isso aqui vai ser uma placa que a gente vai colocar lá na área de serviço Ela vai ficar igual com a pia, na mesma altura Essa outra aqui, o grande Vai ficar em um cômodo aqui dentro da casa, onde vai ser feito o bolo Essas coisas aí, vai ficar também igual com a pia Aí a gente está fazendo no chão mesmo É mais fácil de colocar, é menos trabalhoso Ela é bem fininha, é 4 centímetros só que a gente cortou o sarrafo Isso aí, varão 3 oitavo com travessa 5,16 Que é para não ficar muito alto, senão não vai poder, quando colocar o concreto, vai ficar acima da tauba Está top